A chamada Idade Média corresponde ao período da história que durou do século V até o século XV. Durante esses mil anos, em toda a Europa, as pessoas viviam sobre duras regras religiosas e morais. E não foi à toa que essa fase da história foi conhecida como a Idade das Trevas. A Igreja Católica dessa época foi a maior responsável por aplicar duras penas aos seus fiéis, ou na grande maioria dos casos, àqueles que se posicionavam contra os costumes e crenças dessa religião. Além da Igreja, muitos reis e nobres poderosos também fizeram uso da tortura para resolver o que fosse de seu interesse. Hoje, aqui no canal Fatos Desconhecidos, eu, Antônio Bocco, vou te contar as oito piores torturas da Idade Média. Você está preparado? 8º Estripador de Seios Em oitavo lugar nessa lista macabra, nós vamos te apresentar o aparelho que era conhecido na Idade Média como o Estripador de Seios. Como o próprio nome já indica, esse método de tortura era aplicado exclusivamente a mulheres, que podiam ser acusadas de bruxaria, aborto ou adultério. O objeto em si era feito a partir de uma estrutura de ferro, que conta com duas espécies de encaixe na extremidade de cada ponta. Esse encaixe agarrava o seio com precisão, o que permitia ao torturador usar o aparelho como uma espécie de pinça, mutilando essa parte do corpo feminino. Uma outra variação dessa tortura era chamada de The Spider, a aranha, que não era nada mais agradável do que o Estripador. Mas, para os torturadores, esse método era, sim, como podemos dizer, mais eficaz. No método de tortura The Spider, as garras de ferro que se fecham nos seios ficavam acopladas a uma parede, e o torturador manualmente puxava a vítima em direção contrária ao instrumento. Assim, ela tinha os seus dois seios mutilados simultaneamente. Como você deve imaginar, a maioria das mulheres não sobreviviam a essa sessão de tortura por conta de hemorragias e infecções que simplesmente eram intratáveis naquela época. Sétimo, pera da angústia. Bem, como eu te avisei no início desse vídeo, se você é uma pessoa sensível e já se incomodou com o nosso primeiro item, é melhor você ter cuidado. As coisas só irão piorar daqui para frente. Em sétimo lugar ficou a pera da angústia, um instrumento idealizado e construído para cumprir uma única função, um único objetivo, e o seu próprio nome nos revela qual é. O mecanismo era usado para punir mulheres, pessoas que eram flagradas mentindo e homossexuais. Ele funcionava do seguinte modo. O aparelho, que literalmente tinha um formato de pera, era introduzido na vagina ou no ânus, e até mesmo na boca da sua vítima, quando a punição havia sido decretada por blasfêmia. A partir daí, através de um parafuso, as quatro folhas de metal que compunham o objeto iam se abrir, dilacerando o orifício em que se encontrava. Esse método era geralmente utilizado para dar início a uma severa sessão de tortura. Você ouviu bem. Isso dava início a uma sessão de tortura. Sexto, cadeira de ferro. Mais uma vez, prepare-se. Provavelmente você já deve ter visto esse método de tortura em algum filme ou livro por aí. A cadeira de ferro foi um dispositivo de tortura muito popular durante a Idade Média, e milhares de pessoas acabaram morrendo assim. A vítima em questão era colocada sobre a cadeira, que contava com centenas de espinhos pontiagudos distribuídos pela sua extensão. Progressivamente, o torturador pressionava certas trancas, que, por sua vez, pressionavam esses espinhos contra o corpo de quem estivesse sentado ali. A tortura na cadeira de ferro poderia durar dias, porque ela foi projetada para que os espinhos não fossem capazes de penetrar efetivamente nos órgãos vitais das vítimas, o que prolongava a morte e, consequentemente, o sofrimento e a dor. Quinto, esmagador de cabeça. Bom, o nome desse método de tortura em si já é bastante autoexplicativo. Esse equipamento de tortura foi muito utilizado durante a Idade Média pela Inquisição Espanhola. O instrumento em si é bastante simples. Ele consiste em uma espécie de capacete que pode ser pressionado contra uma barra de ferro conforme um parafuso é apertado. A cabeça da vítima era posicionada entre o capacete e a barra de ferro e o torturador, aos poucos, aumentava a pressão do aparelho. Caso o objetivo fosse conseguir alguma confissão, por exemplo, e a tortura não fosse levada adiante, os resultados eram mandíbulas dilaceradas, arcadas dentárias mutiladas e o cérebro permanentemente afetado. Agora, caso o torturador decidisse prosseguir com a tortura, além de todas essas coisas, os olhos também saltavam para fora do rosto e o cérebro saía despedaçado pelo crânio. Quarto, berço de Judas. O berço de Judas, o método de tortura que emplacou o quarto lugar no ranking dos mais cruéis da Idade Média, era realmente de assustar. A estrutura em si desse mecanismo era simples. Imagine um banco de bar, desses que são intencionalmente mais altos para se alcançar um balcão, por exemplo. Um banco era construído desse modo, só que era ligeiramente mais alto, de modo que quem se sentasse ali jamais conseguiria alcançar os pés no chão. No topo do banco, ao invés de um acolchoado ou almofadas, existia uma enorme pirâmide de madeira, com proporções cavalares. A tortura em si consistia em realizar uma espécie de empalação, lenta e extremamente dolorosa. A vítima era obrigada a se sentar nua sobre o topo da pirâmide, amarrada, tinha os pesos adicionados às suas pernas, o que forçava ainda mais o corpo contra o objeto. A tortura podia durar por dias e literalmente arrebentava os orifícios anais ou vaginais das suas vítimas. Terceiro, roda de ruptura. Chegando agora ao nosso top 3 desse circo de horror, eu te apresento a chamada roda de ruptura. Esse método de tortura ficou conhecido na história por matar a sua vítima de maneira lenta e extremamente dolorosa. Para isso, a vítima, em praça pública, era amarrada a uma enorme roda de madeira. Seus braços e pernas eram esticados e ela literalmente ficava o mais vulnerável possível. Depois disso, um carrasco usava uma barra de metal para quebrar todos os ossos que conseguisse. Geralmente, as vítimas não morriam durante o espancamento, porque logo após ter todos os seus ossos quebrados, um a um, ela era pendurada, ainda na roda, em praça pública, onde animais como corvos se alimentavam dessas pessoas ainda vivas. Deu para entender, né? O porquê do terceiro lugar. Segundo, serra. Em segundo lugar, temos a serra, um mecanismo não muito elaborado, mas assustadoramente cruel. Essa técnica também foi um dos métodos de tortura mais populares durante a Idade Média. E esse instrumento consistia em literalmente uma serra, que era longa e que tinha puxador de mãos em ambas as suas extremidades. As pessoas que eram submetidas a essa morte terrível eram as acusadas de bruxaria, adultério, assassinato ou blasfêmia. E tudo funcionava assim. A vítima era amarrada de cabeça para baixo, com ambas as pernas separadas. Os torturadores se posicionavam cada um de um lado. Com essa serra comprida e afiada, cerravam a vítima ao meio, começando pelo meio das pernas, indo até a direção da cabeça. A maioria das vítimas, como você mesmo pode imaginar, morria bem antes de chegar à região do peito. Primeiro lugar. Empalamento. Por fim, em primeiríssimo lugar, temos o temido, desumano, macabro, frio, leviano, empalamento. Apesar de ser um método de execução que já era praticado antes da Idade Média, nesse período, ele não foi deixado de lado. O empalamento, para vocês terem uma ideia, chegou a ser codificado como uma punição pelo Código de Hammurabi, desenvolvido no Egito em 1772 a.C. A técnica basicamente se resumia em atravessar a vítima com um tronco de madeira ou de ferro, geralmente introduzindo esse objeto no ânus e forçando-o até sair na outra extremidade do corpo, geralmente pela boca ou peito. Definitivamente, essa é uma cena que não é nada fácil nem de se imaginar. Bom, esse foi o ranking de hoje e nós esperamos que, sinceramente, essas cenas de tortura e sofrimento possam algum dia sair da nossa memória, mas jamais vão sair da nossa história. Ainda assim, é sempre válido invadirmos a história para descobrir o que aconteceu no passado, que assim, fica ainda mais fácil nos tornarmos gratos pelo que vivemos hoje. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo e aguardamos vocês para o próximo. Não esqueçam o like e seu comentário aqui embaixo. Até lá.